A segunda edição da Copa Zico começa a partir do dia 13 de agosto na Vila Olímpica Chiquilito S em Porto Velho. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e vai contar com a presença do ex-jogador Zico na abertura. A Copa Zico, o que ela vai ter de diferente nessa segunda edição da primeira edição. A primeira edição foram somente três etapas e agora nós vamos fazer em quatro etapas. Em razão do período eleitoral e também em razão das Olimpíadas de Paris, que isso aí tudo confrontou com a agenda do Zico, nós vamos fazer a primeira etapa agora, que começa na terça-feira, dia 13. Depois vai ser uma semana de competição, não é isso, diretor? Encerrando no dia 18 a primeira etapa e somente segunda, terceira e quarta etapas após o período eleitoral. O campeonato vai contar com mais de mil alunos do programa Talentos do Futuro, divididos em várias categorias. Os jogos desta primeira etapa começam no dia 14 e seguem até o dia 18 de agosto. Só frisar que na primeira edição foram quatro categorias e neste ano nós ampliamos para cinco categorias, que é sub-8, 10, 12, 14, 17 e a presença do Zico também, que na primeira edição ele veio nas finais, onde só os vencedores, só os classificados tiveram a oportunidade de ver de perto o ídolo e desta vez, não, todos os alunos do Talentos do Futuro, tanto do futebol como das demais modalidades, terão a oportunidade de conhecer de perto o ídolo, o Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol do mundo. A Copa Zico é uma oportunidade para a descoberta de novos talentos. A expectativa para este ano é que atletas sejam selecionados para participarem de testes em grandes clubes. Não existe esse quantitativo, óbvio que quanto mais crianças participando, mais possibilidade de ter um número maior de crianças selecionadas pelos olheiros para ir fazer teste nos grandes times, a exemplo do Albert, que foi selecionado e foi fazer teste de uma semana no Flamengo. Os jogos começam a partir do dia 14, no dia 14, excepcionalmente os jogos serão feitos à tarde, a partir das 14 horas, por quê? Porque nós vamos estar utilizando o campo para abertura, então pode ter plano de marcação do campo, ajeitar os campos, então nós vamos começar excepcionalmente na quarta-feira à tarde, os demais dias de quinta a domingo os jogos serão todos pela manhã, iniciando às 8h15 e terminando por volta de 12h30 mais ou menos. Então já anota na agenda, Zico em Porto Velho na próxima terça-feira, a partir das 7h da noite, na Vila Olímpica Chiquilito S, antigo colégio padrão. Nós estamos programando um evento muito bonito, eu gostaria muito que a população de Porto Velho prestigiasse o Zico no dia 13, nós vamos começar aqui às 19h30 em ponto, nós vamos ter apresentações, vai ser realmente um espetáculo grandioso aqui na Vila Olímpica Chiquilito S. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o Canal SIC TV aqui no YouTube.